Penetração do Poema das Sete Faces, a Carlos Drummond de Andrade Ele entrou em mim sem cerimônia Meu amigo, seu poema em mim se estabeleceu Na primeira fala eu já falava como se fosse meu O poema só existe quando pode ser do outro Quando cabe na vida do outro Sem serventia não há poesia, não há poeta, não há nada Há apenas frases e desabafos pessoais Me ouça, Carlos, choro toda vez que minha boca diz a letra Que eu sei que você escreveu com lágrimas Te amo porque nunca nos vimos e me impressiono Com o estupendo conhecimento que temos um do outro Carlos me escuta, você que dizem ter morrido Me ressuscitou ontem à tarde, a minha é quem chamam um viva Aprendi outra vez com você a ouvir o barulho das montanhas A perceber o silêncio dos carros Ontem decorei um poema seu em cinco minutos Agora dorme, Carlos Ela exalucinda Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau